Chega no swing Aqui tem da Fiel Chega no swing Aqui tem da Fiel O beijo tá com a gente feliz O beijo tá com a gente feliz O beijo tá com a gente feliz Aqui tem da Fiel Chega no swing Aqui tem da Fiel O beijo tá com a gente feliz 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 Chega no swing Aqui tem da Fiel O beijo tá com a gente feliz O beijo tá com a gente feliz Chegando subindo Aqui vem a fieira